Música É, na minha rua tem um menino, um menino chamado Beto. O Beto é amigo de todo mundo. É amigo do seu Júlio. Seu Júlio, tem pão para entregar? Beto é amigo do seu Nicolau. Muito obrigado. Hahahaha Beto tinha um sonho. Ele pensou que poderia plantar a sua própria árvore de Natal. Mas então, não tem saída, Beto. Então, passou uns dias e Beto começou a perceber uma movimentação estranha na rua. Música Ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo Ele percebeu que estavam todos os seus amigos E eles tinham feito para Beto uma grande festa de Natal Natal todo dia